Fala baixista, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer grooves e frases com pentatônicas. Isso mesmo, as pentatônicas são escalas muito bacanas para você aplicar no seu groove, na sua levada e colocar frases nesses grooves. É uma escala que eu costumo falar que não tem erro. São cinco notinhas muito bacanas que soam bem em quase todas as situações. É uma aula passo a passo, começando do zero e chegando até o avançado. Então, pegue o seu baixo, desligue todas as distrações e vem comigo nessa aula que com certeza você vai se dar muito bem e entender como aplicar essa pentatônica. Legal? Olha só, eu tenho uma harmonia aqui com dois acordes, dois acordes maiores. Logo, iremos usar duas pentatônicas maiores. A harmonia é essa, olha só. Lá bemol e mi bemol. Você pode estar pensando, mas bemol, acorde bemol é difícil, não sei o quê. Não tem dificuldade nenhuma nisso. É importante que você quebre esse mito de acordes difíceis e fáceis. Todos os acordes são fáceis, desde que você entenda a aplicação da escala nesses acordes. Ou seja, lá bemol. Qual que é a pentatônica de lá bemol? Não tem dificuldade nenhuma. Se você quiser fazer uma penta de lá, você sobe meio tom. Si bemol, sobe meio tom. O baixo é um instrumento muito fácil nesse aspecto de transposição. É só você mexer com a mão. Então, quais são as notas da penta de lá bemol maior? Lá bemol. Anota aí. Si bemol, dó, mi bemol e fá. Outra digitação. Se você quiser ir mais a fundo nesse assunto, entenda que a pentatônica possui graus. Tônica, segunda, terça, quinta e sexta. Olha só. Cheguei aqui no lá, oitava acima. Legal? E mi bemol, mesma coisa. Tônica, segunda, terça, quinta, sexta. Chegou, oitava acima. Pentatônica de lá bemol e de mi bemol, ok? Não sei se você anotou, se você já sabe, ou se você decorou. É importante que você não coloque dificuldades onde não existe, ok? Às vezes o pessoal assusta com o acorde bemol, com o acorde sustenido. E, na verdade, é tudo muito simples. Desde que você entenda a teoria da coisa. Bacana? Agora vamos levar essa teoria para a prática. Transformar em música. Afinal de contas, não adianta nada você saber teoria e não tirar som do instrumento, ok? Eu vou começar bem de leve, fazendo um groove aqui, em cima dessa harmonia, com tônica. Apenas com lá bemol e mi bemol, sincando com o bumbo. Vamos lá. Lá bemol. Mi bemol. Olha o baixo soando. Sincado. Antes que você pense, mas isso eu sei fazer, isso é muito fácil. Eu quero coisa mais avançada. Resolva isso primeiro. O baixista tem que conseguir tocar também com uma nota. Conseguir tocar com uma nota sincadinho, bonito, com um som legal. Isso é crucial. Nem sempre nas levadas você vai encher de notas. Então, muitas vezes, essa levada enxuta vai ser muito útil. Muitas vezes é isso que vai pagar suas contas, hein? Fique ligado nisso. Bom, vamos dar um passo adiante agora, como eu disse, passo a passo. Vamos chegar nesse lá bemol através da terça do mi bemol. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar. Esse sol aqui, que é a terça de mi bemol, vai ligar no lá bemol. É um primeiro uso da pentatônica em termos de levada, de grupo. Voltou, mi bemol. Sol, lá bemol. Estava acima. Então, eu usei aqui, a nota sol, que faz parte de mi bemol, para conectar no lá bemol. É um primeiro uso, uso bem simples das notas da escala dentro do groove. Olha essa situação agora. Começou. Estou no lá bemol? Olha como é que começa a ficar mais interessante, mais rebuscado o groove. Eu estou no lá bemol, estou usando notinhas do lá bemol aqui, para chegar no mi. Si bemol, dó, si bemol, voltei para o mi bemol. De novo. Opa, rolou uma frase maior aqui, já já eu vou falar sobre ela, ok? Bom, comece agora a testar possibilidades, combinações com as notas da pentat. Então, eu posso fazer aqui, ó. Percebe que eu estou usando notinhas da pentat, né? Aqui é uma tríade, né? Isso mesmo, a tríade faz parte da pentat, ou seja, essa terça e essa quinta é nada mais, nada menos que uma tríade maior. Então... Também estou descolando do bumbo. Isso mesmo, nem sempre a gente vai tocar sincado com o bumbo. Aqui eu estou criando uma outra rítmica, obviamente, que converse com a levada. Bacana? Olha essa frase. Aqui no mi bemol. Estou fazendo a pentat de mi bemol aqui, fazendo isso aqui, ó. Ligando a quinta na sexta. Caindo no la bemol. Então... Ó. É importante que você pegue uma escala, ou essa digitação, e que você toque de um jeito diferente, de um jeito mais musical. Então... Slide ligando. Né? O si bemol no dó. Mi bemol e oitava acima. Slide descendente. Ó como é que soa, muito mais musical. Então... Com a levada. Uma frasezinha dessa bem encaixada, soa muito bem nos grooves. Agora, saca essa dica aqui, ó. No mi bemol. Ó o sol aqui, conectando. Aqui já é o uso da pentatônica no groove, né? Elevada. Tan, 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 tom, bom, tchipum, 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 tchipum. O que que rola aqui? Tônica, sexta, quinta, né? Com o ritmo. Ta, 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 sol conectando no A bemol. Posso fazer essa frasezinha no agudo, soa muito bem. Ó, a frase maior, hein? Ó. Agora. Ó o tamanho de frase. Ó. Ó. Ó a pentatônica aqui. Ta, ra, 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 ra. E cai no Lá. Né? Legal, né? Agora uma outra ideia de frase, ó. Mi bemol. Agora. Agora soando mais melódico, né? Lá bemol Ó, quinta, sexta Tônica Segunda, terça Cai no lá bemol Olha a base Olha o sol aqui, bonito De novo aquela ideia com pausa Aí você pode pegar um conjunto de notas E brincar com ritmos Você vai subvertendo as mesmas notas E vai criando situações variadas Em termos de pausas, de quantidade de notas Pausou Frase Frase Viu só quantas possibilidades? Lógico que em poucos minutos Eu consegui mostrar algumas coisas para vocês Para você se aprofundar no assunto Você precisa pegar esse assunto em questão E ficar o máximo de tempo possível nesse assunto Quanto mais você faz isso Mais você vai tendo ideias Vai abrindo a mente em relação a essa situação Manda brasa Esse play along está lá no nosso grupo No canal, no Telegram O link está aqui embaixo Para você baixar e tocar junto E é claro Se você quiser se aprofundar mais No estudo do contrabaixo Convido a ser meu aluno Isso mesmo Temos o curso completo de contrabaixo O link está aqui embaixo E também o novo programa de estudos Contrabaixo todo dia Que é um programa que está sendo um sucesso A galera está adorando Estudar um assunto por dia Isso mesmo São 365 estudos ao longo de um ano Então, manda brasa Veja aqui embaixo na descrição do vídeo Acessa lá para você começar a estudar comigo Hoje mesmo E é claro Se você gostou do vídeo Manda para o seu amigo Dá o like E comenta abaixo Se você entendeu essas dicas Sobre pentatônicas Tamo junto Até mais